Hoje meu dia foi bastante interessante. Eu sou a Eponine e... Ah, não tem muito o que falar hoje. Eu tô feliz com algumas coisas aqui do vlog. Porque as pessoas têm assistido e comentado. Eu não achei que isso fosse acontecer. Sabe como tantas pessoas sempre fingindo o tempo inteiro? Eu me sinto bem em estar fazendo algo verdadeiro. Estar contando uma história que as pessoas estão gostando de conhecer. E eu comecei a me sentir mais perto das pessoas. Mais viva. Eu sempre me senti meio isolada, meio intrusa no mundo. Mas eu não tô aqui pra que as pessoas sintam pena de mim. É como um diário mesmo. É pra mim. E falando em diário... O que aconteceu hoje foi que eu encontrei o Marius e os seus amigos. Eles estão tão empolgados com essas manifestações contra a pobreza aqui nas favelas do Rio. É uma pobreza sempre tão exposta. Mas finalmente as pessoas estão enxergando de verdade e se expressando. Se colocando contra. Isso é muito bom. O Marius não é pobre. Mas tá lutando por uma causa muito digna, na minha opinião. Acho que só os jovens têm coragem de se enfiar na frente de uma arma e ainda colocar uma flor no cano. Eu gosto do jeito que ele fala. Com tanta raiva nessa terra, quanto tempo até o juízo final? Eu penso em me juntar a eles nas manifestações. O Marius mora aqui, pegado a pensão. Tão perto e... Eu fico aqui, sozinha. Fingindo que ele tá ao meu lado. Sozinha. Pouco ele sabe. Pouco ele vê. Pouco ele vê. Pouco ele vê. Pouco, pão, pão, pão. Legenda Adriana Zanotto